E aí moçada, é belezinha com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa gameplay que tá rolando aí, que eu vi pra parar, pra ter um tempo no game arretado, pra tentar ter algumas lutes de ramos. Porque esse meu game é a primeira vez que eu joguei com esse campeão, eu gostei pra caramba. Eu comprei o suporte, eu fiz o suporte tanque, e ele vem aqui, ó, que dá muito dano. Muito legal, gostei pra caramba, espero que vocês também gostem. Então, vou ficando por aqui, a game vai rolar, assiste até o final, tá? Se você gostar, deixa um joinha aí, pra dar uma força pra mim, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. O invocador foi reconectado. Tropas liberadas. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.